Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash Tropa Hoje a gente vai começar aqueles raidzinhos insano aqui nos vizinhos, né galera? Aqueles vizinhos que... ousado, né galera? Que insistem em fazer base perto da base do Alpha, né galera? E como eu sempre falo pra vocês, eu raid primeiramente as bases que estão perto da minha base No caso dos meus vizinhos, né Tropa? E também as bases que estão perto da sala de cartão, tá bom? Então a dica pra você Platinovski, não faça sua base perto da base do Alpha ou perto da sala de cartão, tá bom? Porque senão você vai tomar aquele raidzão insano do Alpha, né bem? Nossa, tá arrancando 14 só Platinovski, meu Deus do céu Vamos colocar essas duas bomba-olhas aqui, galera? Vou deixar uma só É, eu vou colocar essas bomba-olhas aqui pra adiantar um pouquinho essa parede aqui, senão vai demorar demais Beleza, eu coloquei aqui, galera, faltou uma... Coloquei uma bomba-olha, né? Faltou duas, mas eu terminei de quebrar na marreira, tá? Nossa, cadê o loot, meu Deus? Só o Platino, né? Cadê o loot, Platinovski? Pelo amor de Deus, Platinovski? Cadê o Platinovski? Platinovski, sua base é minha, bem? Já era, seu gabinete é meu e agora? Colocar o meu, coloca o seu, já era, agora coloquei o meu Bom, já que o Platinovski não morreu, galera, o que eu vou fazer? Ó, um pouquinho de sulfur, ferro Beleza, loot, gabinete, cadê? Eu quero o ferro do gabinete E upar minha base, minha base falta upar totalmente pra... O muro, né, galera? Fiz o muro da base aí pra... Upei pra pedra, agora preciso de upar pra ferro, né? Eu não coloquei... Tem quatro baús de ferro na base, galera Eu não coloquei pra queimar, porque eu tô queimando sulfur e carvão, tá bom? Pra poder raidar Já consegui a TNT, galera, logo, logo já vou conseguir a C4, né, galera? Que você ganha ali a forma da C4, tá bom? Lembrando, galera, que... Esse servidor aqui, galera, tem muito bug, né? Não é hack, tá, galera? Os tempos que você viu, que estão invisíveis, isso não é hack, tá, galera? Esse é um bug muito antigo, galera, desde o início do jogo, esse bug já existe, tá bom? Porém, depois... Eles tinham tirado, né, já tinham arrumado esse bug E agora, depois desse novo mapa, essa nova atualização, esse bug acabou voltando, tá, galera? Então, eu vou ver como é que faz certinho, galera, esse bug aí E vou trazer pra vocês pra que todo mundo faça, tá bom? Porque senão vai ficar muito apelão, né, tropa? Não adianta ficar reportando, porque, galera, você vai perder seu tempo reportando Porque os criadores do jogo, eles vão ter capacidade de arrumar qualquer tipo de bug, galera E lembrando, que se você reportar um bug, é capaz de você tomar banca Então, eu aconselho a vocês nem reportar esse tipo de bug, galera Porque vocês vão acabar tomando banca, tá bom? Mas, enfim, lá, então eu vou ver como é que faz, tá bom? E se você sabe como é que faz esse bug, é só comentar aí no canal Nos comentários, tá bom, galera? Eu vou ler seu comentário e no próximo vídeo eu trago pra vocês aí Essa dica de como ficar invisível, tá bom? Pra que você... Pra ninguém te ver, né, galera? Na hora que você vai pegar seu drop lá, na hora que você vai raidar a base do Platinowski Você pode raidar online tranquilamente, você pode fazer aquele... Going Death, né, tropa? Você pode raidar o Platinowski só com duas bombas, né? Você entra na porta, atrás deles E o Platinowski não vai ver você entrando na base dele, né, tropa? Então você pode ir lá e simplesmente raidar o gabinete dele É, também, galera, tem outro bug também que eu vou trazer pra vocês, tá bom? É, na minha opinião foi um dos mais apelões que eu já vi na minha vida até hoje É, na história do Lens É... Eu vou trazer esse bug pra vocês aí, galera É... Eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá bom? Futuramente, né, provavelmente segunda ou terça-feira, tá, galera? A gente vai comemorar, tá bom? É... Eu vou fazer aí a live, né, tropa? Do 35K, tá bom? Então, segunda ou terça-feira eu vou fazer essa live comemorando o 35K E é vocês, tá bom, tropa? É... Então eu quero primeiramente, né, tropa? Agradecer já o carinho de vocês, tá bom? É... Por esse carinho apoiando o Alpha aí, né, bem? Porque o Alpha já sabe, né, bem? Passando muita raiva aqui, né, galera? É... No Leste, né, tropa? Mas enfim, é... Felizmente eu tenho vocês aí pra poder... É... Aliviar um pouco essa raiva, né, Pratinals? Porque os Pratinals estão aí com esse todo carinho, galera E eu agradeço muito a vocês pelo carinho, tá bom? Então é isso, tropa? A gente vai comemorar todo mundo junto, tá bom? É... O 35K Então eu vou fazer uma live, galera Aqui no YouTube mesmo, tá bom? A live vai ser aqui no YouTube É... Então eu vou... Na live, galera Eu vou passar pra vocês o servidor que eu tiver E aí vocês entram lá, galera Pra jogar junto com o Alpha É... Na live, tá bom? Lembrando que eu vou jogar o servidor que a gente entrar Eu vou jogar só naquele dia, né? Eu posso jogar um ou dois dias ali Mas eu não vou jogar no servidor inteiro, tá bom? Mas enfim, galera A gente vai poder entrar no servidor que o Alpha tiver Tá bom? Que eu vou passar pra vocês Sem problema nenhum, tá bom? É... Lembrando também, galera É... Tentar... Quando a gente entrar pra fazer essa live, galera Pra gente comemorar É... Tentar não ficar fazendo base muito grande, tá, galera? Porque tem gente que tem celular ainda que é fraco, né, tropa? Tem... É... Celulares que não rodam direito o Leste Ainda mais agora depois dessa atualização E aí fazer uma base meia grande Já pode atrapalhar esses platinosos, né, tropa? Então... É... Eu tive um celular ruim, né, galera? Que no caso o iPhone Eu sei como que é ruim ou ruim É... Você jogar com lag, enfim, né, tropa? Então vamos tentar É... Ajudar o próximo ainda bem, tá bom? Não fazendo base muito grande, beleza? Então a gente faz aí Cada um faz um quadradinho Pra gente ficar ali É... Cada um que tiver com uma arma Ninguém vai poder chegar perto, né, galera? Se você matar um O outro de platinovas já chega nas costas Mata ele de novo E o outro vem do lado O outro vem na frente E vai rebentar o platinovas no meio, né? Então ninguém vai chegar perto das nossas bases Da nossa ilha, né, bem? A gente vai fazer uma... No caso ali uma... Uma cidade de faroeste ali na tropa Numa ilha, em qualquer lugar Enfim, a gente escolhe o local aí Junto na live, tá bom? Então é isso, galera Segunda ou terça-feira aí A gente tem aquela live Insana, tropa Comemorando os 35k, tá bom? Mas desde já Eu já agradeço a vocês aí Muito obrigado pra vocês, galera Muito obrigado pelo carinho, tá bom? E também desejo aí, né, tropa? Hoje a... Sexta-feira, né, galera? Eu... É... Desejo um ótimo final de semana pra vocês aí, tá bom? Uma ótima sexta-feira de pinga, né, bem? E a... E não sabe daquela... Ótimo dia de ressaca, né, pras novas No domingo também, né? É... Então é isso, tropa Segunda-feira A gente vai se ver de novo A gente vai comemorar esses 35k, tá bom? Beleza, ó Já tem a TNT aqui, né, tropa? Já deixei fabricando É... Não tem perigo de eu perder bomba, né, galera? Que eu sempre deixo travada, tá? Que nem eu tô fazendo aqui, ó Agora eu quero TNT Então eu coloco pra fabricar a TNT E sempre quando eu morrer, tropa Eu nunca vou perder minhas bombas Porque está sempre travada, tá bom? É... Esse mapa aqui, galera Eu achei bem estranho, tá? Porque... As coisas, galera São muito longe, tá? O mapa é muito grande Eu gostei do mapa, tropa É... Eu não gostei muito Por causa que ele é É... No caso é 72 horas só, né, tropa? Mas se ele fosse 15 dias, galera Seria o mapa perfeito pra jogar solo Porque é um mapa muito longo, galera Muito grande mesmo Então pra você... É... Pros platinals que aí Que jogam muitos, né? Que jogam em clã É... Conseguir achar sua base ali, galera Quando ele conseguir achar sua base Você já tá full Porque quem joga só tem uma desvantagem, galera Em questão de tempo, né? De upar a base, essas coisas Apesar que o Alpha consegue upar mais rápido Que um clã Que joga em 20, 30 pessoas Porque eu foco só na base, tá, galera? No início do servidor A mesa já quebrou, ó O Platinal está aqui dormindo Vai morrer na bomba Colocar a bomba Pra craftar aqui, beleza? Que tem... Nossa, muito ferro no gabinete Quer dizer, nas forjas, beleza? Vai colocar a mão logo aqui Já vamos fechar Vai fechar, vai, vai Explode, explode, explode Ó, morreu na bomba O Platinal está aí, meu Deus do céu Não era pra ter morrido agora, não Explode, Platinal Bora, bombinha, explode, bem Beleza? Explodiu, pronto Trancou Agora vamos colocar o nosso gabinete Pronto, tranquemos Pronto, agora a gente já não vai mais tomar aquele Counter Ride insano, né, Platinal? Cadê o gabinete? Nossa, meu Deus Eu tenho que colocar o gabinete Pra mim já estava com o gabinete da mochila Aqui, né, tropa? E aí, galera? Agora se os caras me matarem O que os caras vão pegar? De Luce de Ride? Nada bem Sabe por quê? Porque está tudo travado, galera Então é a dica que eu trago pra vocês, tá bom? E como eu falei pra vocês Também, galera Vou trazer uma série só De bugs pra vocês, tá, galera? Bugs muito apelão, tropa Tem um bug novo aí, galera Que você coloca o gabinete Dentro da fundação Debaixo da terra, galera É isso mesmo Ninguém vai conseguir, galera Pode ir passo abaixo Com as paredes E nunca vai achar seu gabinete Porque ele está debaixo da terra Dentro de uma fundação, tá, tropa? Então eu vou trazer esse bug Pra vocês aí também Porque já que o Luce não arruma, né, tropa? Na verdade, já que eles não têm capacidade De arrumar bug Então a gente vai trazer esses bugs pra vocês, né, galera Pra que todos possam usar Pra que ninguém fique aí com desvantagem, né, galera? Porque tem muita gente que conhece bugs aí Nossa, não era pra ter o PADS aqui não, meu Deus do céu É, tem muita gente, galera Que é antigo no jogo, né, tropa? Conhece muitos bugs E não passam pros outros, galera E eles usam esses bugs, né? Então, galera Enfim, eles preferem ter vantagem Em cima dos outros, galera Em vez de ter aquela vantagem, né, tropa? Então eu sempre passo bug pra vocês, galera Porque eu não gosto de ter vantagem Em cima de ninguém, tropa Eu gosto de ser o melhor no jogo Independente do jogo que eu jogar Eu gosto sempre de ser o melhor, tá, tropa? Então eu sempre vou treinar pra ser o melhor E eu vou fazer isso com a minha habilidade Com o meu treinamento Não vou fazer isso Usando desvantagem em cima dos outros, tá, galera? Então é por isso que eu sempre Quando eu descubro algum bug Eu venho correndo aqui E já passo pra vocês, tá bom? Porque quando eu ir raidar sua base Ou quando a gente entrar no PVP E eu matar você Não vai ter nenhuma vantagem ou desvantagem, tá, galera? Vai ser cada um por ser ali Que vença o melhor, tá, bom? É, ó Tem pistola nasceu Muito prejuízo, né, tropa? Gastamos aqui 3 TNT? É, 3 TNT nós gastamos E tomamos aquele prejuízo insano, né? Bem, não conversou não, tropa 2, 4, 5K de sufuro 36 de steel O steel que eu precisava muito não tem, né? Bom, tem o ferro também, galera Não vou precisar mais Porque eu já upei a base lá, né, galera? Acabei tendo que colocar um ferro pra queimar Pra poder upar o muro da base Mas não adiantou muita coisa também Porque eu não consegui ainda Quer dizer, eu consegui, né, tropa? Porque eu ganhei a fórmula Não tinha visto que eu tinha ganhado já A fórmula da janela de ferro E aí acabei aprendendo de novo E acabei jogando a fórmula fora, né, tropa? Porque não precisou Porque eu já tinha nem reparei E aí eu fabriquei E já coloquei lá, né, galera? Então o muro da base já tá tudo pronto já também Só conferir, ver se não tem ninguém, beleza? Então vamos upar a base Outra dica pra vocês também, galera Quando vocês forem upar a base Ou tiver cheio da... Com a mochila cheia de loot É, tiver indo e ir embora, né, galera? Saindo da base que você raidou Antes de você upar Olha sempre no repórter Pra você não quebrar a base E os caras tá do lado de fora ali Só esperando você abrir Pra poder te matar, tá bom? Então essa é mais uma dica pra vocês aí, beleza? E como eu falei pra vocês, galera A nova atualização E eu gostei um pouquinho bastante, né, galera? Um pouquinho bastante Gostei bastante dessa atualização, tropa É... O problema dela é só... É bug, né, tropa? Como sempre aí É last day bug, né? Voltou novamente esse bug De ficar invisível Obviamente, galera Ele não vai arrumar esse bug Então é... É a medalha nesse servidor Que, galera, já tá praticamente perdido, né, tropa? E a base também pode ser Que você toma aquele going depth, né, tropa? Dentro da base agora É bom você sempre colocar aí Um arrastrador Sempre ligar, tá, galera? Em cada porta, tá bom? Já na primeira porta ali Você coloca um arrastrador, tá bom? Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Valeu e tchau Obrigado Fui!